Serão quatro pontes sobre o rio Urutago, nas ruas Venezuela, Peru, Bolívia e Antônio Marcelo. O trânsito nestes locais está interrompido desde o ano passado por conta das obras do túnel no Parque de Exposições para a contenção das cheias. Em dezembro, foram instaladas as vigas que sustentam as pontes, mas elas foram retiradas após um acidente de instalação. Agora, as equipes estão focadas em finalizar a ponte da Rua Peru até o final deste mês. Nós temos com a Rua Peru, toda ela insada, toda ela já com as malhas estendidas. Rua Venezuela também, que é um compromisso da empresa com o nosso prefeito Kleber Fontana de concluir pelo menos a Peru até a Expobel. A primeira parte do projeto de contenção das cheias em Francisco Beltrão já está concluída com o túnel. para a vazão do excedente das águas até o rio Marrecas. Nesta fase, o trabalho é no aprofundamento do leito do Urutago e restabelecimento do trânsito interrompido. O cronograma prevê a conclusão até o mês de julho. Até lá, o Debetran orienta o trânsito e pede atenção aos moradores. O Debetran está fazendo um bom trabalho, vem auxiliando com o pessoal na rua, mas existem muitos equipamentos pesados. Então, o pessoal tem que tomar cuidado naquela região.